É um oferecimento Voofo XC40 com City Safety Pela segurança de todos Vamos abrir então o programa, gente, falando da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com empresários Nesta quarta-feira, o jantar que ocorreu em São Paulo Contou com representantes de diversos setores O Vini, traz pra gente quais foram os principais assuntos, os temas, né, dessa conversa Exato, quem vai falar, na verdade, Paulo Matias, é o Washington Sinel, que foi o anfitrião aí deste jantar E que trouxe aí como os principais assuntos que foram abordados neste encontro A vacinação em massa e também a agenda econômica, vamos ver A vacina e ter uma agenda econômica positiva Buscando resultados Apoio ao Brasil Quem gosta do Brasil encontra o presidente Então nós estamos apoiando Tá, então nós estamos apoiando essa fala Joel não gosta Porque não encontrou com o presidente Estamos apoiando essa fala Você já viu algo mais rudimentar que esse raciocínio, né? Quem gosta do país apoia o presidente Imagina se o Lula falasse isso Enfim, siga aí, Vini O Adelio está chateado também que não foi convidado Eu não sou empresário Para este jantar Agora, estavam ministros lá também, né? Estava o Fábio Faria Inclusive organizou aí este evento, né? O ministro das comunicações O Queiroga, né? Ministro da saúde O Tarciso da infraestrutura E o Paulo Guedes Paulo Matias Ministro da economia E tocou num tema importante Que a gente vem discutindo aqui Há muito tempo Que os empresários estão preocupados Também com a saúde Dos seus trabalhadores Naquilo que se refere A transporte público Porque eles até montam ali Um protocolo de segurança Dentro das suas empresas Mas isso às vezes não adianta nada Porque o funcionário Vai de transporte público lotado E aí tem uma chance maior De contrair o vírus Vamos ver o que o Paulo Guedes Falou nesse sentido Nossas empresas Protegemos a saúde Dos nossos trabalhadores Mas os mais frágeis São justamente os que entram No transporte público E eles não têm proteção E às vezes um contamina o outro E aí o presidente está dizendo Olha, mas esse é o problema Do prefeito lá Porque o prefeito tem que estar Na ponta lá Ele tem que encarar O problema do transporte público Pois é, Paulo Inclusive, né, Paulo Esses dias a gente falou Sobre a diminuição de frota Em algumas cidades De São Paulo Inclusive na capital A gente recebeu, na verdade Também um comunicado Da Secretaria de Transportes De São Paulo Dizendo que não diminuiu A frota em nenhum momento Desde o início da pandemia Apesar de terem reportagens Dizendo que até lá no início Em março do ano passado Houve uma diminuição De 40% O fato é, Paulo É que os transportes Continuam muito cheios E o trabalhador realmente Bastante exposto O Queiroga falou pouco Mas falou sobre essa questão Essa polêmica que está rolando Ainda dos empresários Poderem adquirir vacinas Diz que não vê problema nenhum Desde que isso seja aprovado Em uma legislação Os empresários vão ter Passe livre Para comprar As vacinas E que está alinhado Com o presidente Jair Bolsonaro No sentido Do lockdown nacional De que não haverá Um lockdown nacional Que isso é uma questão Que tem que ser discutida Regionalmente Inclusive ontem O Bolsonaro também Além desse jantar Esteve em Chapecó E falou que Pode esquecer Pode parar De insistir nessa ideia De isolamento Que ele não vai Aderir A um isolamento Nacional Que a liberdade Não tem preço Que a atividade É essencial Para todo mundo Que trabalha Deu Chapecó ali Com um exemplo De sucesso Pela questão Que a gente já discutiu Também aqui De ter montado Uma unidade Hospitalar Para fazer Um atendimento Ali Inicial E disse Paulo Que não está Nem aí Para 2022 Vamos ver Opa Vai ter uma pancada De candidato aí Seria muito mais fácil A gente Ficar quieto Se acomodar Não tocar Nesse assunto Ou atender Como alguns querem Que da minha parte Que eu posso fazer O lockdown nacional Não vai ter Lockdown nacional Viu? Tá aí Bolsonaro se lixando Para 2022 Paulo Magia Você acredita nisso? O Paulo está dobrando a aposta Estou dobrando essa aposta Não vai ter Não vai ter Paulo Vamos aguardar Vamos aguardar O Zé Deixa eu te perguntar Uma coisa Essa reunião Com os empresários Ontem Foi uma espécie De calmante Zé? Exatamente isso Olha Paulo Quando eu era Jornalista Lá no início Iniciante Cobrindo Minas Gerais Pela edição do Brasil Eu marquei uma entrevista Exclusiva com o Governador de Minas Tancredo Neves E eu ali fazendo perguntas Na terceira Ele me disse Vá Anda logo Faz a pergunta Que você veio aqui Para fazer E a pergunta Inconveniente Era se o Governador de Minas Iria deixar o Estado Para se candidatar A presidência da República E ele me respondeu Não, jamais Eu não deixaria A função importante De governador De Minas Gerais Para uma aventura Nacional Eu lembro dessa resposta E ele deixou Fez a aventura Nacional E se transformou Também Num herói nacional E depois ele me explicou Que os jornalistas Pegamos dos políticos A indicação De não fazer A pergunta Inconveniente De cara E aí ele diz Que um jornalista Experiente Faz as perguntas E quando está Saindo na porta Diz Ah, eu queria saber Sobre isso Era aquela Pergunta Que o jornalista Foi ali Para fazer Então os políticos São assim também E os empresários Pegaram o jeito Por que isso? É porque Não foi para discutir Vacina Que esta reunião Foi marcada O jantar Não teve como Prato principal A vacina Mas os empresários Queriam olho no olho Ouvir do presidente Jair Bolsonaro Sobre orçamento E principalmente A pauta liberal Defendida na campanha eleitoral Fábio Faria Foi muito engenhoso Em marcar essa reunião Chegavam aqui No Palácio do Planalto Indicações De que o grupo Empresarial Estaria abandonando O presidente Jair Bolsonaro E aí Foi marcada Essa reunião E isso acalmou E quanto a essa história De convites aí É um indicativo Forte Um termômetro De que o empresariado Está apoiando o presidente Porque a fila de espera Desta reunião Foi muito grande Eu vi aqui Uma grande movimentação Anfávia Ambev E outros representantes Empresariais Importantes Que ficaram Fora Desta reunião E estavam Irritados Então O problema agora É acalmar Esses grandes empresários E representantes empresariais O Fábio Faria O Fábio Faria Não chamou o sogro Oi O Silvio O Silvio não foi Um grande empresário O Silvio não bateu O Silvio não estava lá Convites discutados Eu já tomei a vacina Eu já tomei a vacina Tomou o Silvio E não virei jacaré Olha o Reginaldo Botando a musiquinha Não virei jacaré Que susto Joel Pinheiro da Fonseca Eu quero saber o seguinte A elite brasileira Continua apoiando o Bolsonaro Dá muitos sinais De que está titubeando Nesse apoio Por isso mesmo Um almoço desse Um jantar desse Na verdade Foi importante E é importante Para o governo Manter as boas relações Com essa parte do empresariado Que mais o apoiou E ele tem que chegar lá Para repetir para eles Não, espera aí pessoal A agenda do Paulo Guedes Não foi esquecida Ainda estamos com tudo Estamos indo Já está bem claro Pelo menos foi isso Que o presidente da Câmara Arthur Lira Falou recentemente Que enquanto tiver o tema Pandemias A tal agenda reformista Não vai caminhar para frente Então a gente fica pensando Será que depois ela volta? A gente tem uma discussão agora Que está queimando No Congresso e no governo A questão do orçamento O orçamento Que estão querendo aprovar Ele tem emendas parlamentares ali Que estouram o teto de gastos O que o Bolsonaro vai fazer com isso? Ele vai ser mais fiel Ao Paulo Guedes Ou mais fiel Ao acordo dele ali Com os deputados Que querem dinheiro Para as suas regiões Para usar Para fazer obras E tudo nas suas regiões E diversas emendas parlamentares Que foram colocadas no orçamento Quanto o Bolsonaro vetar Desse orçamento Vai indicar realmente De que lado ele se posiciona O que ele tem falado é Não Para mim antes de tudo Vem o teto de gastos Eu vou ser fiel Ao compromisso fiscal Feito aqui Eu até acredito Que a gente vá ver veto Sim do Bolsonaro no orçamento Esse jantar foi mais uma ocasião De ele repetir Dizer é isso mesmo A gente está se pautando Ele não ia se expor Se ele não vetasse Não ia se expor Se ele não Até pode Até pode Dar um sinal contrário Para agradar Mas Exato Exato Ele deu todas as mostras Agora de que não Vão vir vetos Ao orçamento E que portanto O teto de gastos Vai ser mantido E vai criar um mal estar Com algumas bancadas Do congresso E vamos ver como é Que o congresso Reage a isso Para mim foi para isso Que ele marcou esse jantar Porque para esses empresários O que importa é isso O que importa é Se a economia do país Vai estar crescendo Vai estar bombando Ou não E para ela crescer A gente sabe Que tem esse duríssimo Desafio fiscal Manter as contas Minimamente em ordem Não é sem déficit Pessoal Lembrando A gente está com déficit De centenas de milhões De reais todo ano É não estourar ainda O que a lei O que a regra do teto Exige Então manter as contas Minimamente em dias E manter essa agenda De reformas econômicas E essa agenda Me parece estar bastante Distante do debate Hoje em dia Ela deu uma boa esfriada Mas esse mínimo do teto O Bolsonaro vai ter que entregar Senão esse povo Vai pular fora Adrila e Jorge Eu quero saber primeiro Em primeiro lugar Você queria estar Nesse jantar ontem Eu não sou empresário Eu não faço parte Da força produtiva Da nação Eu sou um simples Trabalhador Que trabalha com opinião Proletário Um proletário Que dá palpites Falso Sobre a realidade brasileira Meu caro Drilhos Eu quero saber o seguinte As reformas vão sair ou não? Acho muito difícil Eu acho que É um aceno Como o Zé bem disse A possibilidade De manter A agenda liberal Prometida na campanha Encampada pelo Paulo Guedes E obstaculizada Exatamente pela pandemia Mais precisamente Pelo isolamento É impossível Fazer Falar A gente está discutindo Aqui utopicamente Em projeção de gastos Em redução de gastos Quando o Estado Está se endividando De maneira Acachapante São 40 bilhões Só de Quer dizer 700 bilhões Só de ajuda Aos Estados E Prefeituras Por causa Do isolacionismo Que se colocou Então o Bolsonaro Está colocando na mesa As coisas Descumeração Eu acho que No fim das contas É a responsabilidade Pela gastança De prefeitos E governadores Que não serviram A contento A causa Do combate A pandemia Só em São Paulo Por exemplo São Paulo Se fosse um país Seria o nono país Com mais óbitos No mundo Ou seja O isolamento O lockdown Que está sendo feito O lockdown A brasileira Não está surtindo Nenhum efeito A questão Eu acho uma pena Se é que eles não Debateram a vacina Porque seria Muito interessante A vacinação em massa Em empresas Porque para além Das pessoas mais idosas Com comorbidades Essas que estão No panteão Na linha de frente Araraquara deu certo Em Andriles Não Dois meses depois Dois meses depois Você ter menos mortes Não é um efeito cabal Que serrana Serrana Não, mas Você não vai ter Zero mortes Depois de Quatorze dias de lockdown Você vai ter uma redução Você tem a redução Na linha de internações Mas você não tem Uma profusão Lógica Cabal Assim imediatamente Após o isolamento Você pode ter um começo Meio e fim Melhor uma coisa curta e intensa Do que meses e meses Com baixo efeito Mas esse abre e fecha Curta e intensa Depois de um ano Dessa coisa intensa Que não deu certo Que tem transportes lotados Eventualmente Não tem a menor possibilidade De dar certo A longo e médio prazo A gente está em São Paulo Por exemplo Que é o nono Se fosse um país Com mais número de óbvios A possibilidade de aumentar Esse lockdown A brasileira Com transportes públicos lotados E que não vai dar A gente está enxugando o gelo E criando o pior dos dois mundos A gente está criando Uma situação de miserabilidade De As mortes não estão diminuindo Ou seja No estado como um todo No Brasil como um todo E a gente está vendo Uma coisa não só brasileira Mas como global A gente está falando De grandes empresários O número da fortuna Dos grandes bilionários Do Brasil e do mundo Aumentou Tem aumentado exponencialmente O que isso significa Paulo Matias É lógico Se você fecha Grandes, pequenas e médias empresas As grandes empresas Vão sobreviver Elas vão ficar exatamente robustas Porque elas têm uma situação De robustez Agora O pequeno e médio empresário Esse é ceifado na raiz Esse é destruído Então se aumenta a concentração De renda Com esse isolamento Não profilático E não efetivo Que a gente está tendo Ou seja Esses grandes empresários Que se reuniram com o Bolsonaro Poderiam ser pequenos e médios também Que poderiam trazer vacinações Às suas Pelo menos médias E grandes empresas Para desafogar O sistema de trabalho O cara que vai Trabalhar Numa lotação Lotada Num transporte lotado Ele pode ir vacinado Adrilis Ou seja Exatamente Essas pessoas Que estão no transporte São exatamente Grupo de risco E o principal Grupo de risco Você está sugerindo Que o presidente da república Também se reúna Com os pequenos e médios comerciais Eu acho que ele tem que falar Essa população Não tem que falar Só que o grande empresariado do país Porque o empresário É aquele que gera emprego Olha só o raciocínio Se o cara que é empregado Do médio, pequeno E grande empresário Usa um transporte público Para ser contaminado Então ele precisa ser também Vacinado na linha de frente Porque esses trabalhos essenciais Por exemplo Mas e a quantidade disso De hospitais De farmácias De mercados Essas pessoas Esses trabalhos essenciais Nunca vão poder ser cortados Essas pessoas Sempre vão usar transporte público Essas pessoas vão lotar Transporte público Se elas forem vacinadas Por suas respectivas empresas Você desafoga o sistema de trabalho É um raciocínio lógico Que ninguém pensou Só eu pensei até agora Até porque As pessoas só falam terceira Não dando uma opção Para o presidente Para os pequenos médios empresários Entendeu? Não, tá claro Obrigado pela sua contribuição Adrílis Oi Zé Você quer falar? Quero Olha Eu tenho duas novidades aí Sobre esse processo Eu confessei ontem Com o ministro de ciência e tecnologia De inovação No Marcos Pontes Ele me disse o seguinte É uma novidade Que o governo brasileiro Está prestes A colocar no mercado Um remédio Exclusivamente Contra a Covid Até agora Era cloroquina Usada Para febre amarela Invermectina Usada Contra vermes E tal E agora não É um medicamento Exclusivo Para combater A Covid-19 Foi um remédio Muito bem Testado Em laboratório Que falta agora O teste Em humanos Já passou inclusive Por animais Então essa é uma grande novidade Outra novidade É que o governo Está fazendo Eu acho até um pouco atrasado Um estudo Sobre A transmissão Do novo coronavírus Veja bem Até hoje nós não temos isso Ele quer saber Banco Supermercado Banco de jornal Bar e restaurante De que forma Há essa transmissão E aí adequar E fazer regras específicas Para cada setor E aí definir Até que algum setor Deve ser fechado Mas como funcionar Um banco Como funcionar Um supermercado E como funcionar Um restaurante Eu acho Essa pesquisa Que é inédita Muito interessante Também são essas As duas novidades Seria um geramento racional Racionalizado Deixa eu só aproveitar Aqui a presença do Zé No nosso morning show Para fazer uma última Pergunta para ele Em relação à decisão Do Supremo Tribunal Federal Que deve sair hoje Sobre a abertura Dos templos Das celebrações religiosas Você tem alguma informação Qual deve ser Aí o martelo final Que o STF vai bater Olha O Supremo já está preparado Para contrariar Os juristas evangélicos Que pediram a abertura Dos templos Eu fiquei decepcionado Com o debate Porque eu esperava Um aprofundamento Nessa discussão Constitucional Dos direitos individuais Que de tão importantes Colocados pelos constituintes Vem logo na abertura Da constituição Mas não Vi um debate Lá do ministro Gilmar Mendes O único a votar Até agora Um dos relatores Começa com o segundo relator Nunes Marques Falando sobre Transporte coletivo lotado Sobre superlotação De não sei o que Sobre aglomeração Não é este o debate Que deve ser levado Pelo Supremo Mas sim A constitucionalidade Dos direitos Individuais E direitos coletivos Então o debate Está equivocado E o Supremo Deve acompanhar Essa tendência De administrar o país Ou seja Vetar a abertura Dos templos Perfeito